E aí, resenhadores de plantão, beleza? Como vocês podem observar, essa é a nova traquinagem aqui do canal. Uma fonte reaproveitando o bambu e que não gasta água. Depois que você coloca a água ali, ela fica num ciclo repetitivo sem gastar água e muito menos da dengue também, porque a água fica se movimentando a todo momento. Você vai conferir o passo a passo como fazer isso, os materiais precisos e como deixar desse jeito legal aqui. E deixo aqui então meu pedido, se você gostar desse vídeo, deixa seu like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para mais vídeos como esse e como muitos outros. Afinal, o canal Resenhando é sobre isso, a gente resenha sobre tudo, de A a Z. Então, bora aprender como fazer essa fonte aqui? Bom pessoal, então aqui eu vou falar tudo o que eu vou usar nos dois projetos. Tanto no projeto da fonte de bambu, como no projeto do pallet suspenso para você poder fixar vasos, tá bom? Vou fazer porque, como são os mesmos materiais que vai usar em ambos, então é muito mais fácil aqui economizar conteúdo que lábia com vocês, beleza? Ó, então aqui é muito simples, a gente vai usar uma lixa 120 e uma lixa 220. Como eu já expliquei em outro vídeo, as lixas com menor numeração, elas tentem ser mais ásperas, ou seja, elas tem um abrasivo maior, então ela arranca mais material. Serve para coisas muito grossas. Normalmente quando eu vou fazer esse tipo de serviço, eu já compro as duas. Uma 120 e uma 220, que é 220, o número maior, ou seja, ela serve para um acabamento. Então essa daqui é para arrancar todo tipo de sujeira e imperfeição na madeira, e essa daqui é mais para dar aquele acabamento para ficar um pouquinho mais lisinho, antes de envernizar, dar o acabamento, né? Tenho aqui um par de luvas, esse tipo de trampo é sempre importante fazer de luva para você não enfiar a fiapa no dedo, sujar muito a mão. Então o pós-trabalho é mais fácil, né? Quando se trata de limpeza. Temos aqui, então, o verniz da cor embuia, onde aqui na minha cidade só vende desse tom. O cara me indicou que se eu quisesse pintar com uma cor mais clara, eu teria que comprar um solvente lá e diluir aos poucos com o embuia até dar a cor que eu queria. Mas eu decidi pegar esse aqui porque normalmente tudo que eu faço que vai verniz, é o pinto de embuia, como por exemplo essa mesa aqui de carretel. Temos aqui a água ras, que vai servir para dar uma diluidinha de leve no verniz, para ele não ficar tão grosso e também, lógico, para aumentar um pouco mais o desempenho e também como limpeza do pincel. Temos aqui um recipiente para a gente colocar o verniz e o pincel aqui. Eu já tenho a fonte de bambu, que eu já adiantei alguma coisa, que foi muito fácil fazer. Por quê? A gente usou aqui nada mais nada menos que uma serra tico-tico, micro-retífico, e pegamos o bambu, cortamos na medida que queria, que eram os bambus velhos. Aí, esse acabamento aqui foi feito com uma micro-retífico. Está vendo? Só que assim, eu vou ser sincero, isso aqui eu não consegui fazer. Isso aqui foi uma coência da minha que acabou fazendo. Aí, para correr a água, está vendo? Os bambus não tem furo. Apesar dele ter isso aqui, parece um furo. Só que no bambu de cima, eu fiz um furinho na medida dessa mangueira que eu comprei em uma loja de artigos, que vende de tudo, né? Então, eu comprei a mangueirinha, que vocês vão entender por que que eu peguei a mangueira nessa medida e fiz um furinho para colocar aqui. Porque a água, depois que eu colocar a bombinha, ela vai descer por aqui e vai fazer o movimento para cá, certo? E vai cair nesse vaso aqui, ó, que também comprei. Poderia ter feito naqueles de plástico, mas ia ficar muito feio, né? Então, acabei comprando esse vaso. A bombinha vai ficar escondida, tem que ficar submersa na água. Então, ela vai ficar mais ou menos nesse cantinho. Tudo muito bem escondido. Temos aqui também a bombinha, que pode ser comprada em qualquer loja de casa. Assim, aqui na minha cidade, em loja especializada em aquário. Mas, às vezes, em casa de ração, vende ou até na internet. É uma bombinha chinesa. O cara do aquário falou assim que para você definir qual é a melhor, a medida é pelo comprimento da coluna de água. Então, aqui no caso, a gente tirou a medida aqui da fonte, como ela ia ficar. E ele falou, ó, essa daqui. Então, acabou. Se você tem dúvida, é só tirar a medida aqui da altura que vai ficar a sua fonte. No caso, a coluna de água dela. E comprar um pouquinho acima para não ter problema de não ter a potência de água. A mangueira, só para vocês entenderem, ó. Por que eu comprei essa medida? Porque é a que encaixa aqui, ó. Tá vendo? Então, a mangueira você só vai comprar quando tiver a bombinha. Ela tem, tá vendo, essas garrinhas aqui, ó. Que ela gruda quando está molhada. E ela tem que ficar subi-merci. Você não pode deixar nada fora d'água, senão ela queima. Tá vendo? E ela tem um botãozinho aqui também que define a potência, ó. Ela tem dois métodos de pressão. Então, eu deixei nesse daqui que é o mais fraquinho, tá? Senão fica respingando muita água. Porque ele não tem um caminho tão grande aqui de água. Além de ter feito, usado a micro-retífica e uma serra tico-tico para cortar na medida e tudo certinho. Outro detalhe que eu esqueci de falar para vocês. Aqui atrás, tá vendo? Eu usei esses parafusos. Fui direto no bambu e parafusei. Do outro lado, ele tem uma porquinha e uma arruela para deixar bem preso, ó. Embaixo também. Ó, eu cortei um bambu no meio. E usei ele como meio de... Para ficar bem fixo aqui todos os bambus um do lado do outro. Assim eu não precisei, tipo assim, amarrar um no outro. Foi só colocando aquele ali e ele deixou todos eles presos. Para ele ficar esse efeito de queimado. Esse aqui é um negócio que eu aprendi. Com uma artesã. Que você... Depois que... Antes de invernizar. Você meio que queima esses bambus na boca do fogão. Que aí ele vai dar o... Ele vai ficar queimado, né? O aspecto de queimado. Porque você de fato queima ele na boca do fogão. Depois é só tingir com o verniz. Porque ele vai manter as partes escuras aí no qual você queimou no fogão. Devidamente instalado. Coloquei do lado aqui uma muda de avelose que eu tenho lá. Para dar uma disfarçada na mangueira, ó. Tá vendo? Porque não teve jeito. Eu até ia cortar a mangueira para ficar bem justo. Mas vai que... É... Sei lá. Um dia eu mudo de ideia. Não quero mais deixar aí. Então... É bom ter uma sobra de mangueira. Aqui do lado também deixei o... Alecrimzinho maroto também. Só falta um vasinho de arruda que ainda está pequenininho. Para completar o time dos anti-mal-olhado. Um vasinho de pimenteira também é bom. Então está bem na porta de casa. Está vendo? Então, ó. Quem está lá na rua. Consegue de lá ver a fonte aqui, ó. Como eu falei para vocês, ó. A mangueirinha está puxando água, ó. Lá de trás, está vendo? A bombinha está imersa. Vou colocar aqui. É... Um trabalho para a minha esposa. Que ela manja mais que eu de decoração. Tem um sapinho, um patinho de decoração aqui. Às vezes até uma suculenta de verdade. Dá para pôr aqui. Mas ainda... Eu não estou seguro de pôr minhas suculentas aqui. Então às vezes eu compro uma de enfeite mesmo por enquanto. Vou colocar aí. Dei um jeito do fio ficar bem disfarçadinho ali. Porque tem uma tomada atrás da porta. E... Olha aí. Barulhinho que acalma. Tranquilo. Você sentado do lado no barulhinho desse dá sono. E acalenta um pouco a alma daqueles que estão mais tristes e desesperados. Então fica essa dica aí. Super barato. Ficou para mim porque... O bambu eu achei. As ferramentas eu tinha. Ou eu peguei emprestado. Que nem micro retífica. Serra tico tico para cortar. Só o acabamento mesmo aqui da passagem da água. Que não fui eu que fiz. Porque eu não tenho uma capacidade técnica de fazer um negócio tão bonito desse. Mas a mão de obra acabou saindo de graça nesse sentido. O vaso eu paguei R$19. A bombinha eu paguei um preço de R$45. A mangueira eu paguei... Como eu comprei um metro. Ficou R$2. Mas que nem eu falei para vocês. A mangueira depende muito do diâmetro ali da saída da bombinha de água. Então vocês tem que levar a bombinha. Não tem jeito. O verniz. Paguei R$30. Mas o verniz eu vou usar também agora para invernizar lá o pallet. Então acaba dividindo pela metade aí. Então de R$30 a R$15. R$79. Você faz uma fontinha dessa. Não gasta água. Não gasta nada. E fica um negócio bonito. Tem essas mudas aí. Para deixar junto. Queimei. Para desse acabamento de queimado. Queimei nas bocas do fogão. Logo depois invernizou. Os parafusos atrás eu já tinha. Então. Tem muito segredo. Boca. 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 Tchau.